O Teatro Cláudio Barradas recebeu um bom público que conferiu a apresentação do espetáculo teatral Somos Todas Eneida de Moraes, apresentado por 17 internas do Centro de Reeducação Feminino CRF. O texto é uma adaptação da peça Companheiras, do livro da escritora paraense, elaborado quando esteve no cárcere. O arte-educador Melchizedec afirma que a experiência durou cerca de três meses e permitiu mais possibilidades de vida para as internas. A gente analisa como um produto bruto a ser trabalhado. Então a gente as vê não como um artigo, como criminosos, como traficantes, como alguma coisa. A gente vê como pessoas que têm a possibilidade de ser trabalhado para a montagem de um espetáculo teatral. A ação é uma parceria da Superintendência do Sistema Penal e a Universidade Federal do Pará, com o objetivo de utilizar a linguagem de teatro para a inclusão social. É um mecanismo não só de extravasar essa realidade, mas um mecanismo de ressignificar a sua própria conduta. E com isso promover o engrandecimento pessoal, promover a melhoria de comportamento e também estabelecer aí essa conexão com a realidade, numa perspectiva de que estar preso é algo transitório na vida delas, que elas vão em algum momento ultrapassar essa fase e retomar o curso normal do cumprimento, do curso normal das suas vidas, fora do universo carcerário. Cristina Ferreira, que cumpre pena há quatro anos, considerou válida a experiência e recomenda a ação do projeto para outras casas penais. A arte, a fé e a educação, elas são instrumentos capazes de elevar o ser humano. E eu acho que ser um projeto, tanto do teatro, quanto do sala de cordas e o coral, muito importante que deveriam até ser copiadas por outro sistema penitenciário de outros estados. Porque realmente está acontecendo essa transformação, porque nos ajuda a gente se encontrar, se descobrir e a se melhorar como ser humano. Eu acho um projeto muito interessante, um projeto viável, um projeto em que tira as internas daquele local de aprisionamento e traz uma liberdade de expressão, de educação, enfim, de vida. Você acha que vale a pena tudo isso? Com certeza, acho que vale a pena. Coisas que nem mesmo a própria Beatriz sabia.